No Centro de Simulação Realística da USF, você vai se sentir dentro de um hospital. São cerca de 3 mil metros quadrados de construção. Espaço para simulação de atendimento de acidentes, centro obstétrico, cirúrgico, UTIs neonatal, pediátrica e adulta, enfermaria, simuladores de alta, média e baixa complexidade. Espaços projetados para o ensino prático e desenvolvimento comportamental de forma segura. Saiba mais! usf.edu.br barra vestibular.